Música Eu queria cantar que um fardo Que toda a gente ouvi-lo Dizia que o fardo merdiu Um álbum estranho e magoado Mas que eu pudesse sentir Um álbum de um rio Um álbum estranho e magoado Mas que eu pudesse sentir Um álbum de um álbum Um álbum de um álbum Dizesse que ele cantava O que é que o escreveu não importa Se ele ainda não importa Para que ele se procurava Um álbum de um álbum de um álbum E ele escreveu não me importa Se eu andei de parto em volta Para ver este fim gostava Um álbum de um álbum de um álbum Eu vou compor novos vozes Um fardo que ama os teus olhos Um fardo na minha voz Um álbum de um álbum Nossos fatos São diversos Tu tens um fardo deENTOU Nossos fatos são diversos Tu tens um fado e eu tens outro Cristo fala do meu trabalho Aplausos